Salve, salve família, MC do Grima na voz Yuri QJC, beijo em favela, certo? Logo mais música nova Tava deitado imaginando uns anos atrás A depressão e a tristeza daquele rapaz Mas Jesus Cristo abençoou, viu que ele era capaz E hoje explode de sorriso, choro nunca mais Época da Havaiana, correia arrebentada O sonho humilde de cantar por todas as quebradas Melhor chuteira não te faz o melhor jogador Nem o mais caro, microfone te faz bom cantor Guerreiro teve muita fé, derrubou vários muros E antes de subir patente, deu tiro no escuro Seja rico ou seja pobre, a vida é uma manobra Hoje você tira vantagem, amanhã ela cobra Hoje você tira vantagem, amanhã Levanta e não desanime, sem medo de errar Ninguém vai apagar a estrela que vem pra brilhar Só ele sabe a sua luta, o nome dele é Deus Um dia eu vou gritar bem alta a favela Vem seu levanta e não desanime, sem medo de errar Ninguém vai apagar a estrela que vem pra brilhar Só ele sabe a sua história e o nome dele é Deus Um dia eu vou gritar bem alta a favela venceu E um dia eu vou gritar bem alta a favela venceu É que a favela venceu e o do Grima destrava na rima na hora Tô mandando pesadão e você tá ligado que nós desenrola DJ Deng na gravação, olha o do Grima mandando Aê, tô pesado, tô do lado do meu mano E o QJC, então vem assim Papai não tava em casa quando menorzinho Mamãe que sustentou a goma sozinha A vida me ensinou a ser forte sozinho Mas sei que lá do céu, Deus trilhou o caminho E toda manhã, busão lotado E ela na luta pra trazer o pão Sonho do moleque era ser empresário Mundo gritando pra virar ladrão Disposição pra meter o ferro Na cara do boy levar o foguetão Ele optou pelo trabalho duro Peraí, né, tá suado, cara A voz do senhor Mano, da hora Vai continuar? Continua Vai lá, aperta lá Calma aí, quando que eu parei Não, vai dando se parou Vai Mano, eu esqueci a música Fica o bicho, é comigo, mano Vamos lá Vamos lá Papai não tava em casa quando menorzinho Mamãe que sustentou a goma sozinha A vida me ensinou a ser forte sozinho Mas sei que lá do céu, Deus trilhou o caminho E toda manhã, busão lotado E ela na luta pra trazer o pão Sonho do moleque era ser empresário Mundo gritando pra virar ladrão Disposição pra meter o ferro Na cara do boy levar o foguetão Ele optou pelo trabalho duro Pra mudar toda essa situação A depressão batia na porta da mente Oficina do mal Mente vazia, oficina do cão Mas o moleque era original E o refrão E o refrão Eu esqueci o refrão Caramba, eu vou cantar uma música que eu chorecei Eu vou cantar uma música que eu não... Caramba, é nova, gente É o refrão Caramba, mano O Yuri vai estourar porque eu tô errando Você vai ver Pate, mano E o chef O Flão Eu vou achar Eu vou mostrar